Todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live, é fogo no feno, né? O que foi a Fazendola ontem? Realmente, cenas impactantes, foi treta de todos os lados e a guerra declarada, guerra instaurada na sede da Fazendola é Marcia Fu versus o Paiol inteiro. Todos os integrantes do Paiol brigaram com a Marcia Fu ontem, teve uma briga seríssima, né? Inclusive, com a Alicia X, né? A Alicia X perdeu completamente as estribeiras, chorou, né? Quando a Marcia Fu toca no nome do pai dela, que ela não tinha esse direito. Nossa, como ela foi covarde, porque o pai dela já é falecido, isso e aquilo e tal. Ela levou por esse lado. Só que ela se esquece que ela citou primeiro o filho da Marcia Fu. E aí a Marcia Fu também, né? Perde a linha e ambas erraram. Essa que é a realidade, né? Por mais que jogo é jogo, a Marcia Fu tá fazendo um jogo muito engraçado, né? As pessoas se conectaram com a Marcia Fu, ainda que ela tenha uma estratégia bem falciane, bem sorrateira de se aliar a todos os grupos, fazer um fuzuê danado, uma fofocaiada que ela faz desde o começo da participação dela na Fazenda. Mas ontem, de fato, a Marcia Fu errou. Aqui eu não passo pano pra ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, né? Não se fala de família. Essa que é a grande realidade. E a Marcia Fu também teve o nome do filho dela citado. Então, a Alicia X, que tá fazendo todo esse show, todo esse escarcel e tal, ela também errou e errou feio. Essa que é a grande realidade. Elas bateram boca durante a dinâmica três, quatro oportunidades e depois, quando voltaram pra sede, o pau quebrou de novo, né? Elas não conseguem ficar mais no mesmo ambiente. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver a treta que aconteceu ontem na dinâmica, uma treta extremamente acalorada. Lembrando que não foi a treta isolada. Tiveram aí diversas confusões, principalmente envolvendo aí o pessoal do Paiol com os demais peões. Até a Jaque brigou com o Cesar Black, entraram naquela discussão, que ele é machista, que ele é o boy lixo, que ele manipula a Cali, né? E ele rebateu. Brigou também com o André, disse que ele é o Plankton do Bob Esponja, que ele não faz nada na casa. Enfim, foi fogo no feno, a treta comeu solta. E a gente vai assistir agora, então, vamos começar, porque tem treta que não acaba mais. Vamos começar, então, com a primeira briga entre a Alicia X e a Marcia Fu, né? Que passou um pouquinho do entretenimento, que é o que a gente gosta, e foi pra um âmbito mais pessoal, envolvendo família, envolvendo o filho da Marcia Fu e envolvendo o pai falecido também, né? Da Alicia X, inclusive o irmão da Alicia X, o MC Daniel, se manifestou nas redes sociais dele. Diz que não concorda com o que a Marcia Fu fez, ele entende que a Alicia esteja jogando do lado errado, se aliou a pessoas extremamente duvidosas, mas isso não daria o direito da Marcia Fu, né? De citar o nome do pai dele, que já é falecido, faleceu recentemente, é uma dor ainda não cicatrizada em toda a família, obviamente, mas ele se esqueceu que quem citou o primeiro nome da filha da Marcia Fu foi a própria Alicia X. Então não sejamos hipócritas aqui, ela está fazendo esse choro, pode ter doído nela, porque quando fala dos nossos familiares dói mesmo, a gente sabe como é que funciona, mas é ela que começou. Então, se ela começou, ela também tem que estar preparada pra ouvir. Já está no ponto esse vídeo? Vamos soltar então? Treta atrás de treta. Tchau, tchau.